Oferecimento PSN Games BH, jogos para PS3, PS4 e Xbox One em mídia digital Fala aí galera, tudo bem com vocês? Zéu na área e dessa vez eu tô aqui novamente no GTA V Online Só que nesse vídeo eu quero começar aí uma nova série aqui no canal Que é de tunagem de carros, que é uma coisa que eu ainda nunca fiz aqui no canal Então isso vai ser muito legal e eu quero fazer isso com vocês E com as minhas primeiras impressões aqui também Por exemplo, eu já quero começar aqui com esse carro aqui Que é uma réplica, se eu não me engano, da Lamborghini Veneno Que é o Pegace Zentorno Esses daqui são os carros da nova DLC galera, que é a DLC da Ostentação Que foi a tradução que a Rockstar colocou né Mas é padrão de vida rica, alguma coisa assim Logo aqui ao lado tá os outros novos carros Que é o Huntley S e ali tá acho que é o Massacro Também eu já comprei a nova moto que é essa daqui Com o nome dela, Jinka Trust Eu achei que ela ia ser mais legal galera, mais bonitinha Mas ela também não é zoada, dá pra dar uns rolezinhos lá com a família né Mas enfim galera, chega de enrolação No vídeo de hoje eu quero aqui tunar esse belo carro Que é a réplica da Lamborghini Ele é muito louco galera Vamos aqui aproveitar pra sair da garagem já rapidinho E com essa nova atualização A Rockstar também melhorou aí O tempo de sair da garagem Ficou mais rápido Tá entrando nas sessões online Muito mais rápido Antigamente tava demorando demais O pessoal tá até aqui ó já Eu vou dar uma tunada Foi mal Eita, quer entrar aí? Pode entrar Pode entrar mano Quem quiser entrar aí Vai tá aparecendo lá no vídeo Ah, por falar nisso galera Eu não sei se eu começo a postar no Facebook Tipo assim, galera Eu vou gravar um vídeo agora Quem quiser aparecer lá Eita mano Tô doidão aqui Quem quiser aparecer no vídeo Cola na sessão Cola no comando Que é nóis Esse carro é muito rápido pessoal Muito rápido Então tem que tomar um cuidado com ele E eu tô gostando pra caramba da dirigibilidade dele Ele é muito parecido com o Entity XF E eu gostava muito mais do Entity do que do Adder Então eu acho que eu vou começar a curtir mais esse daqui E ele vai ser o substituto do meu Entity Mas eu não vou largar de mão do meu Entity também Porque ele é um carro muito louco Beleza, vamos aqui galera Começar com a blindagem Lembrando que eu acho né Pelo menos já tá tudo desbloqueado Já fiz várias corridas Então vamos lá Blindagem 100% Freios Freios de corrida Chassis Vamos ver isso daqui Tá mudando aqui nos cantinhos Calma aí Vamos deixar o original Não, vamos colocar Lâmina cor secundária Beleza Não, não quero vender mano Tá bom Mano, esse GTA Online Quanto mais atualização os caras colocam Mais bugado fica Vamos colocar aqui o motor nível 4 Escapamento Vamos ver Ó Meu Deus Olha o buraco disso daqui galera Nossa Olha esse daqui Caramba Cabe em uma perna Isso é louco Vamos colocar um da hora aqui Esse é o original Eu vou deixar um duplo Deixa eu ver Ah mano Tá mais da hora o original Explosivo não Capu Vamos dar uma olhadinha no capu Capu com faixa De rua Não Vamos deixar o capu Com essas orelhinhas aqui Tá idêntica da Lamborghini Buzina Olha só galera Tem buzina nova Vamos ouvir só um pouquinho Do, ré, mi, fa, sol, lá, mi, se, dó Meu Deus Aí sim galera Vamos colocar essas 7 aqui Só pra variar Faróis de xenon Porque é estilo né Vamos lá Esse daqui já tá Prevenção de perdas e roubos Quando eu comprei já colocou A cor a gente mexe depois Vamos ver quanto ele tá valendo Ó 511 mil Vamos ver se ele bate aí O valor do meu adder Meu adder tá valendo 748 mil doletas É Saias Vamos ver Vamos colocar aqui De carbono Spoiler Caraca Olha o tanto de spoiler Aí sim Rockstar mudou muito bem Colocando esse carro aqui no jogo Que ele tá muito louco Vamos ver aqui Qual eu coloco hein galera Nossa Olha o tamanho desse daqui Spoiler de corrida Ele deu uma puxada ali Deu uma erguida ali No suporte Ó Eu não gostei muito desse daqui não Que ele ficou com aqueles negócios altinhos Eu vou colocar esse de carbono Beleza De carbono Transmissão Vamos colocar a melhor Que é a transmissão de corrida Turbo Vamos instalar um turbo Rodas Isso daqui é importante Vamos aqui ver um tuning Nossa Essas rodas grossas aqui Ficou estilo Vamos ver qual que a gente coloca Isso daqui ficou bonita É a Saisoku A pronúncia do nome Caramba Vamos ver Vamos ver esportiva Parece que tem roda nova Pessoal Olha só Tem É realmente Tem novas rodas Modelo novo de roda Aí sim Tem muita coisa Pra gente explorar Nessa DLC galera Vamos aqui colocar uma roda Tem muita roda bonita Não sei o que eu vou colocar Deixa eu ver de luxo Ah de luxo não tem Eu gostei aqui dos esportivos Vou colocar Essa daqui Beleza Cor da roda Por enquanto eu vou deixar preto Pneus e acessórios personalizados A prova de balas Fumaça de pneu Eu vou deixar Da cor do comando Beleza Aqui tá feito Janela Claro Fumei escuro Ficar Estilo nigão Beleza Agora a gente vai mexer Eu não encontrei a placa Não tem Pera aí Esse carro tem placa? Galera O carro é tão ostentação Que nem placa ele tem né Então vamos aqui finalizar Com a pintura A cor principal Putz Cromada não tô liberada ainda Vamos aqui então Metais também não Então vamos no metálico Esse verde ficou estilo Caraca Olha só essa cor Muito linda galera Muito show Vamos ver qual eu coloco Ah o azul também ficou da hora Azul ultra Vamos ver aqui Olha o verde lima Caramba Bate aquela dúvida Sabe O carro é tão lindo Que a maioria das cores Combina com ele Vamos colocar um foscão Pra ver como fica Ah eu acho que o fosco não combinou galera Vamos colocar aqui Ó preto carbono Ficou da hora também Já sei Vamos deixar igualzinho a Lamborghini Vamos colocar Esse preto carbono aqui Perolado não vou mexer Cor secundária Vamos colocar um vermelho Vermelho tourino Qual é o melhor? Ou melhor Qual é o mais da hora? Curti esse daqui Vermelho normal mesmo Emblema do comando Não Por enquanto não Tá zoado o emblema né Vamos ver quando ela tá valendo 590 mil É O Adler tá ganhando ainda É Deixa eu ver Nossa Ficou muito estilo galera Ó Zentorno Multishow galera Ficou linda demais Essa Lamborghini Se não me engano Esse daqui é a réplica Da Lamborghini Veneno né Não tenho certeza Escapamento Não sei se eu troco Ah tá muito zoado Esse modelo Bom galera Pra finalizar O que a gente Vamos fazer? Vamos dar um rolê Aí pela cidade Ó a galera Já tá aí Vamos dar um rolê Rapidão pela cidade Só pra testar Ela E vamos aproveitar Pra dar uns tiros aí Ver o quanto ele aguenta Né Com a polícia Calma aí Vamos pegar A pistola AP Cadê a polícia mano? Cadê a polícia? Caraca Já sei galera Vou dar um corte E eu volto Eu vou entrar lá No forte Zancudo Lá na área Da base militar Já volto Beleza galera Já tô aqui Quase em frente Do forte Zancudo Vamos testar A velocidade Desse carro Na verdade Já testei Vindo pra cá Agora eu vou mostrar Pra vocês Um super magnânimo Salto Vamos lá Eita mano Será que vai dar? Acho que vai dar Esse carro é muito rápido Olha só galera Caraca Mano Mano Maluco do céu Ah eu queria Aí vai Aí vai indo né Vamos tentar fazer alguma coisa Vamos zoar o barraco Aqui dos caras Ai caraca Opa O seu nível de estado mental Está aumentando Esse negócio de estado mental Galera Faz parte da DLC Caraca mano Olha só Olha só Olha só A gente A gente se lascou Maldito tanque Caraca galera A gente foi dar o azar De catar logo de frente Um tanque Agora a base militar Está toda Em choque Ali Bom galera Eu vou finalizar Esse vídeo Por aqui É isso aí Muito obrigado a todos Que assistiram Se possível Comentem aí O que vocês querem Que eu traga mais aqui Eu vou trazer o vídeo Da moto Da nova atualização E dos outros carros Tudo que tem de novo Aqui eu vou estar trazendo Pra vocês Então é isso Muito obrigado a todos Fico por aqui Meu Deus Tô caguejando tudo Aqui já Então muito obrigado a todos Eu fico por aqui Um grande abraço E até Mais